Olá, meus amados! Vamos para uma aulinha hoje de bordado. Vamos para ponto de puntada e esta rosinha aqui. Deixei uma pétala da rosinha para fazer com vocês. Porque a rosinha toda ficava grande e o vídeo enorme. Então, vamos lá! Precisamos desta cor, eu botei para variar aqui, esta aqui, que é estas duas. O nó francês do miolinho das rosas, eu botei desse para poder dar um tchan. E as folhinhas eu botei desse verde bebê. Pronto! Só isso que precisa. Bastidor, uma agulha, uma tesoura, a agulha número 20. Essa linha aqui, meninas, é de seda. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês, explicando tudo direitinho. Como vocês comprar, pelo preço menor, tudinho. Me aguarde, viu? Então, vamos lá para o bordado? Esse ponto, meninas, você começa ele pelo meio. Aqui é o desenho. Então, a gente vai começar pelo meio. Coloca aqui no meiguinho. Pelo meio do desenho. Aí, aqui você vai subindo. Sobe lá, sobe cá, acompanhando o risco. Vem juntinho. Olha quem é. E vai formando o coraçãozinho. Porque essas pétalas são umas pétalazinhas de coração. E aqui vai subindo. Vem juntinho, mas estou subindo. Pelo outro lado, vou mostrar a você mais devagarinho, para você pegar mais. Até chegar aqui. Pronto. Aqui eu passo para cá. Tanto faz você fazer de cá para lá, como daqui de baixo para cima, como de cima para baixo. Só é prestar atenção no desenho, que ele vai diminuindo. Tá vendo aí? Ele está diminuindo. Tá vendo? Aqui, tá vendo? O desenho está diminuindo e eu estou diminuindo o ponto também. Então, aqui é só seguir o desenho. E para vocês, que já sabem, só é riscar no paninho. Riscar é vestido, é bolso de vestido, é frente de blusa, é tudo. Esse ponto dá para o que você quiser fazer. Pronto. Aqui nós terminamos. Deixo para vocês um beijão e um abraço. Meninas, deixo aqui um beijão para vocês e um abraço. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino. Para vocês receberem as suas novidades no seu canal. Ok? Abraço apertadíssimo no coração de vocês todas, amadas. Vem mais aí, hein? Tem mais bordado. Tchau. 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 Obrigado.